Primeiramente, bom dia da rodoferroviária de Curitiba. Hoje a gente vai fazer um passeio que vocês tanto me recomendaram. Mas se você perder o nosso vídeo de Curitiba, vai no canal. Porque hoje a gente vai pegar um trem para fora da cidade. Primeiro, na verdade, a gente vai descer de van e depois fazer um passeio de trem. Lá embaixo eu explico o melhor para vocês. Ele já está dormindo, é assim. Toda vez que entra num carro, num trem, num ônibus, num avião, ela pega no sono. Então, o planejamento é o seguinte, gente. Existe uma cidade aqui, umas sequer duas horas de Curitiba, chamada Morretes, que tem um passeio de trem muito famoso. O passeio de trem de Curitiba para Morretes dura sempre quatro horas. E lá a pessoa tem um tempinho para conhecer a cidade e volta ou de trem ou de van para Curitiba. Porém, hoje a gente vai fazer um novo trecho desse passeio que pouquíssimas pessoas fizeram. Que acabou de abrir há poucas semanas atrás. Então, hoje a gente vai fazer duas viagens de trem. Ele é vendido pela empresa oficial que opera essas linhas de trem, que se chama Serra Verde Express. O primeiro trecho a gente vai de carro, de van, é cerca de uma hora e meia até a cidade de Antonina. Agora a gente tem uma paradinha rápida num viewpoint aqui, no Mirante. E com essa vista linda das montanhas do Paraná, olha só. É. É. Nós passamos por essa porta. Eu acho que vamos abaixo esse rio. Aqui é o centro da cidade de Morretes e aqui é o trenzinho de Morretes. Então a gente vai fazer quase tudo isso hoje. A estrada é linda para descer nesse zigue-zague com essas flores. E se não fossem as linhas lá no Mirante, a gente teria conseguido ver as duas tais que vamos visitar hoje. Então chegamos em Antonina e vamos ter apenas uns minutinhos para dar uma olhada na cidade. Até por volta dos anos 1600 isso aqui era tudo ocupado pelos índios. Isso aqui eram os moradores originais daqui da ilha. Até que descobriram ouro nessa região do Paraná. Então os primeiros invasores, homens brancos, começaram a chegar nessa região. Claro que houve muito conflito e os índios aos poucos foram perdendo seu território. E foi justamente nessa época que surgiu a cidadezinha de Antonina e depois fundada oficialmente nos anos 1700. De 1715 a igrejinha. O relógio parou às quatro da manhã. Ainda que nós estamos cerca de 90 quilômetros do centro de Curitiba, aqui ainda é considerada região metropolitana de Curitiba. A cidade tem cerca de 19 mil habitantes. Recentemente eles reabriram o porto e reabriram esse passeio na Maria Fumaça que conecta com a cidade de Morretes. Que é um pouquinho menor quando chegar lá eu falo para vocês de Morretes. Agora eu estava com curiosidade, por que a gente chama Maria Fumaça aqueles trem antigos? Alguém sabe? Escreve aqui nos comentários que eu estou curioso para saber por que o nome Maria Fumaça. Estamos na estação de trem aqui que se reabriram há pouco tempo para turistas. Então está aqui a imagem do trenzinho que a gente vai fazer. Tem uma cafeteria, tem alguns souvenirs, lojinhas preparadas para receber os turistas. E ali está a Maria Fumaça. Olha lá aquele processo tradicional ali pessoal de colocar o carvão ali. São poucas linhas turísticas como essa que sobra pelo Brasil. Esse trem é muito histórico galera. Até o presidente do Brasil já viajou nesse vagão que agora é administração. Esse não vai mais não. É histórico. Tem uma foto aqui né? Isso. Essa foto é do escoteiro quando foi entregar a Getúlio Vargas uma carta. Veja. E quando foi o presidente que viajou aqui? Foi em 1930, Getúlio Vargas. Deixa eu olhar aqui ó. Na parte aqui tem uma pintura aqui do brasão da república. Olha. Acho que foi com 40 anos. Mais de 40 anos essa linha esteve fechada. Eu estava explicando rápido pessoal porque a gente chegou meio em cima da hora né? Porque o motorista levou a gente primeiro para conhecer um pouquinho do centro da cidade. Que geralmente não está incluso no passeio. Mas a gente queria ver um pouquinho que seja de Antonina. Mas a atração principal é Morretes que é a próxima cidade. Já estamos devidamente acomodados aqui na Maria Fumaça. Infelizmente pouca gente ainda. Em parte porque é uma linha nova. Muita gente ainda não conhece. Não sabe dessa opção. Mas também claro pela situação atual que a gente está vivendo no turismo. E aí Essa primeira parte do passeio dura cerca de uma hora e meia, tem pessoas que vão e voltam entre Antonina e Morretes e até se hospedam em Antonina, eu vi lá que tem a opção de hospedagem. Então você pode comprar separadamente o ticket só de Antonina para Morretes e vice-versa, ou você pode comprar apenas entre Curitiba e Morretes e vice-versa. São cidades super históricas. Na verdade, Antonina é uma das mais antigas do Paraná. Existem vários projetos de preservação e restauração da linha férrea brasileira, que infelizmente foi sucateada por várias décadas. E a reativação dessa linha é resultado de um desses projetos. Essa locomotiva foi fabricada em 1884 e a mais antiga locomotiva a vapor ainda em operação no Brasil. Saindo aqui da estação, a gente já está no centrinho de Morretes, outra cidade que tem uma história parecida com Antonina. Começou a ser desenvolvida nos anos 1600, quando descobriram ouro, e se transformou numa cidade, foi fundada oficialmente como cidade nos anos 1700. Tem cerca de 16, 17 mil habitantes. Se você estiver vindo de trem de Curitiba, muito provavelmente você vai chegar aqui por volta de meio-dia, já vai direto almoçar, e aí depois tem umas duas horinhas para explorar a cidade. No nosso caso é o contrário, a gente chegou antes, né? Chegou agora por volta das 11 horas, então temos um tempinho para almoçar, para explorar a cidade, e 12h30 a gente está de volta aqui na estação de trem para pegar o trem a diesel, dessa vez, para Curitiba. Para vocês que gostam de ver o menu, está aqui com os preços direitinho, é só pausar o vídeo, né? E olha só quem esteve aqui já, Ana Maria Braga. Enquanto esperamos o restaurante abrir, só queria lembrar para vocês que vocês podem acompanhar todos os vídeos, sem perder nada desse projeto, no WhatsApp, tem um link aqui embaixo. E tem também o link do Telegram, se você preferir seguir o canal no Telegram, também tem um link aqui abaixo. Assim vocês não perdem nada. É uma concha bem servida aqui do barreado. Hum... Agora é só mexer até formar o pirão. Barreado é uma comida típica da nossa região, feita de carne bovina, um músculo traseiro. O barreado é uma carne típica, um prato criado aqui em Morretes, segundo eles. Você até encontra em Curitiba, mas o daqui é o mais tradicional, dizem que é o mais gostoso. E ela aqui explicou um pouquinho como que se prepara, como que se come. Então a carne é um músculo da parte traseira do boi, mistura com a farinha de mandioca. E geralmente o pessoal coloca um pouco de arroz ou banana. Estou usando o prato errado, mas tudo bem, o que vale é a comida. Hum... 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 Muito boa carne. E tradicionalmente é com banana, então... Hum... Depois desse almoço delicioso, uma caminhadinha para queimar umas calorias. E gente, o clima está tão bonito, o céu está azul, está com pouco vento, a paisagem é linda aqui. Que vontade eu estou de voar o drone. Não falei para vocês, mas um pouquinho antes de começar esse projeto, eu estraguei meu drone. Eu bati numa parede, estragou, o drone já era. Então agora eu estou planejando para comprar um outro drone. Muito provavelmente eu vou fazer isso em Foz do Iguaçu, quando a gente for lá. Daqui a alguns dias, a gente amanhã vai para lá. E claro, vai ter vídeo aqui no canal de Foz do Iguaçu, né? Mas de lá dá para atravessar para o lado paraguaio. Então comprar produtos eletrônicos com pouco imposto, sem imposto lá do outro lado. Que fica mais acessível, fica mais próximo do preço americano. Em vez de ter essa carga tributária alta que a gente tem aqui no Brasil. Então o objetivo é comprar um drone novo por lá. Para fazer aquelas imagens lindas que vocês estão acostumados, que eu fiz ao redor do mundo. Sendo que agora é ao redor do Brasil. Por isso que o apoio de vocês é fundamental aqui no canal. Para que eu possa fazer esses investimentos em equipamentos, em câmera, em GoPro, em drone, em edição mais caprichada. E produzir um conteúdo mais bonito para vocês. Então você pode começar apoiando com uma simples curtidinha, um comentário de apoio, uma sugestão. Ou você pode se tornar membro do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo da tela que você clica para se tornar membro. Além da gente ter um pouquinho mais de interação e você concorrer a suveniços que eu vou comprar ao redor do Brasil. Você ainda apoia o canal, apoia o conteúdo e apoia o meu trabalho. E por estar dela eu vou poder investir mais para produzir um conteúdo cada vez mais lindo para vocês. A galera tomando banho ali na água. Eu tenho a sensação que está fria a água. Mas pelo menos está calor hoje, deve estar. A sensação é que está uns 30 graus quase. Agora a gente vai pegar a opção mais famosa, o trem mais popular, que é o que liga Morretos a Curitiba. Eu aproveito para agradecer a Serra Verde Express que apoiou o projeto, apoiou o Vota Brasil e queria muito mostrar essa nova traça, essa nova linha ferro que eles reabriram há pouco tempo aqui no canal. E nos forneceram esses dois tickets para ir e vir. Então muito obrigado, Serra Verde Express. Eu quero saber de vocês, viajantes, vocês estão gostando desse tipo de conteúdo? De descobrir atrações menos conhecidas, as belezas do Brasil, cultura, história... Me diz se vocês estão gostando do Vota Brasil, se tem alguma sugestão? O que eu tenho que visitar no estádio de vocês quando eu chegar? Olá! Pode ser alô para o YouTube, você vai estar no YouTube! Ela segue meu conteúdo no Instagram e viu que eu estava chegando aqui para fazer esse passeio e fez questão de se apresentar para a gente. Muita gente me reconhecendo aqui em Curitiba também, em São Paulo, está sendo muito legal esse Vota Brasil, porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente. O trem, ele é bem longo e ele tem cinco categorias diferentes, entre o mais econômico e aquele mais luxo. O ticket que a gente ganhou, estou muito surpreso em descobrir, que é o do vagão de mais luxo. Então a gente vai ter aqui um serviço de café, tem espumante, o carro é com ar-condicionado. A desvantagem é que esse aqui não abre as janelas, então fica a dica, se você quer abrir o janelão para poder tirar umas fotos no penhasco, então você tem que ir nas opções mais econômicas. Não tem ar-condicionado, não tem todo esse serviço, mas pelo menos é mais aventura ali, né? Ou você pode vir nesse vagão com mais conforto, ar-condicionado, com serviço de bordo, porém não abre as janelas. Vai estar no canal, hein? Eu vou pagar mico? Ih, está demorando aí. Ah, abriu não. Ih, olha só. Em vez de fazer bem bonito aqui para o vídeo, para impressionar aqui a audiência brasileira. Nossa, tio, que feio. Agora vai. Aê, aê, aê. Aê. Gente, imagina só, essa linha de trem foi construída há mais de 130 anos. E é uma das poucas em operação regular no Brasil durante todo esse tempo. E legal que esse vagão que a gente está viajando, ele é o mais antigo e o único em operação na categoria luxo pelo Brasil. Olha lá, a gente saiu lá de baixo, pessoal. Uau. As montanhas, as cachoeiras, as pontes, os túneis, a vegetação fechada. É simplesmente espetacular. Agora a gente já passou de 700 metros de altitude, acima do nível do mar. A gente começou a 10 metros, já passamos de 700 agora. E eles vão começar a ter um serviço de bordo aqui nesse vagão. Vem uma comidinha daqui a pouco e a gente vai começar a curtir a descida então. A viagem, normalmente, demora cerca de 4 horas. Isso eles já estão considerando algumas paradas. Quando não tem muitas paradas, pode acontecer que aconteça menos que isso. Ou, em alguns casos, um pouco mais. A nossa saiu atrasada, teve algumas paradas e deve fazer com certeza de 4 horas. É interessante notar que, se você vier no carro mais econômico, não tem nenhum serviço, nem explicação, nem guia, nem comida, nem nada. Então, é só transporte, tá? Conforme você vai pagando um pouco mais, vai indo num carro turístico, por exemplo, aí você já tem um guia com mais explicações, aí você consegue aproveitar muito mais o passeio e entender o que está na sua volta. Em muitos momentos, se não fosse alguém avisando, tem uma cachoeira, tem um rio, a gente ia perder. Então, para quem vem fazer turismo, eu sugiro ouvir, pelo menos no caso de turismo. Para completar o passeio, a experiência, a gente ganhou um mapinha também, mostrando o nosso trajeto, as atrações que a gente viu, os rios, montanhas e pontes. E chegando agora em Curitiba, debaixo de muita chuva. Obrigado pela experiência. Obrigado pela experiência, vai estar no canal agora. Que experiência fantástica, eu sinceramente espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que na minha opinião ficou muito lindo. Apoie aqui o nosso trabalho, deixa o seu curtido, o seu comentário, manda esse vídeo para alguém especial, segue no Insta para conteúdo em tempo real e a gente se vê no próximo episódio do Rota Brasil. Vamos explorar esse Brasilzão?